E aí, turma! Beleza? Boa noite! Tamo junto! Saudações tricolor pra vocês! Tamo aí! Então, antes de começar o vídeo, queria que vocês se inscrevessem no canal e desse um link aí. Desce um link não, desce um like! Desce um like! Beleza? Então eu vou continuar sobre minhas camisas aqui, galera! Essas são as minhas coleções de camisas, certo? Hoje eu vou mostrar mais algumas pra vocês que eu tenho aqui. Bem, essa que eu tô vestindo é do Rogério, do Rogério Senni, uma comemorativa do Mito, mitona também, dourada, certo? Tem mais algumas aqui, ó, que eu vou pegar pra vocês. Essa aqui, o que acontece? Eu tenho umas 50 camisas aqui, algumas são piratas, mas a gente não tem dinheiro pra comprar uma original e como é a piratória mesmo, e ó. É biosintético, entendeu? Eu não recomendo ninguém comprar pirata, né? Mas se a gente tá faltando o Cascai, aí você tá com vontade, eu sou assim, eu compro e a gente tem muitas piratas aqui que eu ganho também. Vamos dar aí, ó. Essa aqui foi a do ano de... Acho que foi a de 2010, da Libertadores, que até o Fernandão jogou no São Paulo. O São Paulo tirou o Cruzeiro, chegou na sem-final, 2010, da Libertadores desse ano. Foi esse patrocínio aqui, biosintético. Essa aqui, 5-3-3. Essa é comemorativa ao Penta Campeonato. Penta, 5 brasileiros, 3 Libertadores e 3 Mundial. O Ponte São Paulo ganhou o Penta Campeonato em 2007. Eles fizeram essa daqui. Você lembra, né? Aí, ó. Essa é a original, tudo. Lançou, já peguei. A Riboc, junto com o São Paulo, fez essa em comemoração aos títulos do Tricolor. Essa aqui é da torcida Dragões da Real, em 2018, quando eles desfilaram o Carnaval. Aí eu tenho um amigo que foi pra lá, desfilou na escola de samba. Foi lá desfilar e me trouxe. Trouxe 4 dessa aqui, mais 4 iguais a essa e mais uma azul. Vamos ver se eu acho aqui depois, eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Da Dragões da Real, essa é da escola de samba. Bonita, é? Essa é a última que eu comprei, ó. É a última. Essa é a última que eu comprei. É a que jogou no ano passado, no caso até esse ano ainda, né? Só que a que saiu nova da Adidas, eu já comprei, tá pra chegar. Ainda não chegou, mas essa aqui eu comprei, é a última que eu comprei. Comprei uma agora, deve fazer uns dois meses. Antes da pandemia eu comprei ela. Que bonita, né? Essa é uma aqui, ó. Camiseta. Essa é pra gente sair, pra pedir pra balada. Eu já fui embalada com ela, ó. Essa é de gola polo. Entendeu? Essa aqui os jogadores tinham uma época que eles usavam essa pra ir viajar, concentração. Essa aqui eu já cheguei em balada, festa de aniversário, pá. Eu não tenho essa, não. Aí, ó. Bonitona, né? 9, Luiz Fabiano. Aí, bote. Bonito. Essa! Essa é o Retro, bonitona. Essa é de 97. São Paulo chegou na semifinal do Paulista. Não, chegou na final do Paulista, perdeu pro Corinthians na E97. Aquele time que tinha o Dodô, o Aretizabu, o Denilson. Aí, ó. Essa camiseta, se eu não me engano, era a 7. Eu acho que era daquele Luiz Carlos. Lembra que o Luiz Carlos? Volante aí, ó. Datan. Acho que foi o último ano Datan no São Paulo. Foi em 97. Aí, em 98, já mudou pra Bombril. Ah, essa daqui é louca, hein? Essa é da Coca-Cola. Em 1990, ó. Essa é de 1990, é isso mesmo. Porque o São Paulo ganhou o Brasileiro em 91, era a IBF. Em 90, a Coca-Cola, ó. Patrocinou o título do valor. 89, 90. Perdeu dois títulos brasileiros, um pro Vasco e um pro Corinthians, né? Aí, ó. Eu tenho a Branca. E tenho a Listrada. E aí, ó. A Listrada bonita, né? Os panos dela é diferente. Essa aqui é tecido. Aquela ali é... Tactel. Aí, ó. Número 5. E essa aqui, pouca gente tem também. Coca-Cola. Muita gente acha que o Coca-Cola, né? Ah, você vai colocar a cola e a patrocinou São Paulo, já, sim? Aí, ó. Viu? Tem Coca-Cola. Tem várias em São Paulo e tem várias cotizadoras aqui. Muita gente acha que não tem, né? Coca-Cola, aquela data contra, já patrocinou São Paulo, não sei se vocês lembram. Então, galera. Essas são algumas das minhas camisetas. Tem mais. Eu vou fazer um outro vídeo pra o vídeo não ficar muito longo, certo? Mas aí, estão aí, ó. As camisetas estão aí. Aí, eu vou fazendo outro vídeo pra vocês. É pra mostrar minha coleção de camisas. Beleza? Uma boa noite pra vocês. Se inscrevem no canal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like. Beleza? Valeu, galera. Saudações, tricolor. É nóis. Tamo junto.